Jorge Cardoso, artista cearense que, na minha opinião, está entre os primeiros três bandolinistas do país. Na minha, no meus ouvidos, no meu bom gosto musical, se é que eu tenho. Jorginho do Bandolim, para os nossos aplausos. Jorginho, você é uma figura que nos dá muito prazer e muito honra ao nosso programa. Você é um músico de primeira qualidade, tem que ser tratado como tal. E eu anuncio a primeira música do Jorge e vocês vão ter a oportunidade, mais uma, de vê-lo tocando e tirar as suas traduções. E, primeiramente, se eu tenho razão de dizer que ele é um dos três melhores bandolinistas do país. Ele toca com o regional, nosso regional, de sua autoria, trocadilhando. Música 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 Que parada gostosa era, de repente, cessou tudo, porque nós vamos voltar a apresentar o novo Joro. Bom, do meu tempo, do início da minha carreira, eu conheci dois grandes bandolinistas, Jacó do Lambolim e Luperce Miranda. Hoje, na atualidade, eu conheço dois. Esse, Hamilton Landa, que é também um grande músico, e o Jorge Cardoso. Os demais, eu ainda não fui apresentado. Mas você é, realmente, para mim, um dos três melhores de todos os tempos. Não é só de hoje e de ontem. É de ontem, de anteontem, vale tudo. Bom, vamos ouvir ainda, de sua autoria. Ele é também compositor, tem grandes choros, belíssimas músicas registradas na sua agenda. Requebrando. Música 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 Jorginho, obrigado pela sua presença, o programa se sente honrado com você aqui. Um grande abraço, volte sempre, você passa muito tempo sem vir, ok? Um abraço, obrigado. Música